Senhoras e senhores, líderes do país, com todo o respeito, vou ter que tirar a máscara para que vocês possam me ouvir e me perceber. Estou aqui a falar como cidadão. Primeiramente eu fiz um vídeo onde tínhamos o número mais elevado do anterior, que eram 17 casos. Aquilo me assustou e eu postei esse vídeo e eu disse, tenho medo. Por quê? Porque os calçadores andam completamente cheios, crianças, mais velhos, todo mundo a treinar, a transpirar e a crespirar no chão e a se deitar no chão. E passou isso, cada um dia que passa, os números estão aumentando, os óbitos estão aumentando e parece que Angola está a viver uma situação normal. Ninguém calvaceiro, ninguém e nada. E quando os líderes do país falam isso, da pessoa do camarada João Lourenço, quando diz que vai fechar, vocês querem dizer não, não fece. O camarada presidente, não fece. Mas se não fecharmos, todos nós vamos estar fechados obrigatoriamente numa caixa. Pumo, vamos morrer. Vamos forcer. Eu tenho medo. Tenho, mas muito medo. Eu, para mim, o meu conselho, camarada João Lourenço, depois dessa situação, de 62 casos em Angola, eu, para mim, isso tinha que estar fechado completamente até o frio terminar. Todo mundo em casa, da mesma forma que se fez o censo, tiram os militares, a polícia, os bombeiros, foram completamente inquipados, andam cada casa a bater a porta, entregar comida nas famílias, para continuar, entregar comida nas famílias, fazer testes de cada família, e com um carro já ir. Quem deu positivo, entra no carro. Todo mundo dentro de casa. Temos que ter água, energia, as coisas básicas que o camarada presidente da República já sabe. É importante, nesse caso o quê? Vamos sair fora, vamos apoiar essas famílias, porque senão os números vão aumentando. Por quê? Porque as empresas abrem oito horas, não é? Ou os estabelecimentos, oito horas, para fechar as seis horas, ou quinze horas, e treze horas. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que sair cedo, para ir fazer as coisas muito rápido, vou ter contato com as pessoas, e quinze horas estou em casa. Não fiz nada. Não fiz nada. Porque tive contato. Camarada presidente, quando se aplicou o estado de emergência, invitou-se muita coisa. Só reclamou, reclamou, mas invitou-se muita coisa. Invitou-se muita coisa. João, é a hora de agir. O Covid não te pode dar golpes, Camarada presidente. Não aceita isso. Fecha todo mundo em casa, vamos ter poucos óbitos. Se tens o coração manso de deixar as suas andares, vais ter muitos óbitos. Vais ter muitos óbitos. Ouve o que eu estou a dizer como cidadão, como militante, como músico, como atu... Faça alguma coisa. Faça alguma coisa.